Ae! Vamos botar a moeda! Vamos botar a moeda que valeu! Vamos botar as moedas! Brasil, Brasil! Bota por cá! Cinco porcara, hein! Cinquinho! 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 Manda assim! Brasil, Bralinho, um samba, um samba! Ó, manda o samba! Fala aí! Segura! Segura! Dá um pause! Dá um pause! Samba na Viela de Veneza Subiu Samba na Veneza Samba na Veneza